VOTAS DE CASAMENTO VOTAS DE CASAMENTO Mas também existe adaptação e existe aquela palavra complicada que nós chamamos de ceder, pois conhecemos nossos defeitos e nossas validades. Afinal de contas, são mais de oito anos, desde quando você me agarrou embaixo daquele coquinha. Tchau, tchau. Fui um pouco mais tecnológico, né? Fiz no celular. Enfim, chegou o nosso dia. Se eu chorar, vocês não ligam, não. Em algum momento, eu orei por esse momento, mas eu não imaginava que aconteceria. Quer dizer, eu sempre tive fé que aconteceria. Mas e muitas vezes, diante das circunstâncias, eu realmente duvidei. Mas não é à toa que servimos um Deus vivo. Cumprimos propósitos e vivemos promessas. Em falar em propósito, estamos aqui, né? Vivendo um propósito. E que propósito, meu Deus. Mas hoje é o nosso dia. Minhas mãos estão suando, minhas pernas estão tremendo e eu certamente estou chorando. Você chegou de uma forma mais que inusitada. Afinal de contas, te achei no Facebook. Muito romântico, conversador. Sua essência me encantou. Fiquei apaixonada. Obrigada por ter chegado. Obrigada por existir. Obrigada por me escolher. Obrigada por amar a minha família e me amar. Obrigada por tudo. Eu te amo. So break my step And relent While you forgave us Cause I will wait, I will wait for you And I will wait, I will wait for you And I will wait, I will wait for you And I will wait, I will wait for you Now I'll be bold As well as strong And use my head Alongside my heart Existe uma aliança Desde que o pai disse lá em Gênesis Não é bom Que o Ademaro esteja só Desde que Deus disse isso Ele estabeleceu uma aliança no casamento Que ele Continua Com essa aliança até hoje Até que a morte O separe I'll kneel down On my ground Oh Raise my hand And I will wait, I will wait for you Amém 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 Amém.